Agora é pra valer. Eu aposto que você já disse essa frase. E quando você diz uma frase como esta, tem uma série de coisas aí embutidas na frase. Quer dizer que você se responsabilizou? Quer dizer que você assumiu um compromisso? Quer dizer que você colocou energia naquilo que pretende realizar? Não foi isso? Pois é, todas as vezes que queremos realizar coisas pequenininhas ou coisas grandiosas, assumimos um compromisso. E esse compromisso começa internamente, começa no querer. Pois é, a palavra da semana é querer, é acreditar em si mesmo pra conquistar aquilo que você deseja. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!